Amém Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos Capítulo de número 6 Isaías meu amigo Toma seu lugar ali na Batera Eu quero louvar a Deus por essa rica E honrosa oportunidade De fazer menção a palavra de Deus Quero louvar a Deus pela vida da pastora Graça Pastora muito obrigado pelo convite Deus continue abençoando Prosperando o trabalho de suas mãos amém Cumprimentando a senhora Cumprimento a todo o corpo de obreiros Deus continue abençoando ao conjunto Deus continue abençoando a todos Sou da igreja Assembleia de Deus de Betim Eu pastor, pastor Neemias de Araújo Congrego na filial do Ibiru Sul Pastor Rogério Armani Eu trago uma paz do Senhor dos meus pastores A toda a igreja A igreja recebe? Glória a Deus Como já foi apresentado Está comigo aqui A comitiva de glória Comitiva de fogo No teclado está o Gilberto O guitarrista o Jonathan Na bateria ali meu amigo Isaías E o baixista é o da casa Amém, né? Aleluia Baixa só um pouquinho Baixa só um pouquinho Quem encontrou Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu Marcos Capítulo 6 Vamos ler o versículo 31 Até o 44 Amém? Quem encontrou se manifesta Dando glória a Deus Glória a Deus Escrito está E ele disse-lhes Vim de vós aqui a parte Para um lugar deserto E descansai um tempo Porque havia muitos que iam e vinham E não tinham tempo nem para comer E eles partiram a sós num barco Para um lugar deserto E as pessoas viram Os viram partir E muitos o reconheceram E para lá correram a pé De todas as cidades E os ultrapassaram E aproximavam-se dele E Jesus ao desembarcar Viu uma grande multidão E teve compaixão dela Porque eles eram como ovelhas Que não tem pastor E ele começou a ensinar-lhes Muitas coisas E quando o dia já estava Adiantado Seus discípulos se aproximaram dele E lhe disseram Este lugar é deserto E o dia está muito adiantado Despede-os Para que possam ir Nas regiões Ao redor E as aldeias E comprem pão para si Porque elas Nada tem para comer Ele respondendo Lhes disse Daí-lhes vós de comer E eles disseram-lhes Devemos ir comprar Duzentos denários De pão E dar-lhes de comer E ele disse-lhes Quantos pães tendes? Ide E vês E quando eles souberam Disseram Cinco E dois peixes E ele ordenou-lhes Que fizessem assentar A todos em grupos Sobre a grama verde E eles assentaram-se Em grupos De cem E de cinquenta E tomando ele Os cinco pães E os dois peixes E olhando para o céu Abençoou E partiu os pães E deu-os aos seus discípulos Para que pudessem Diante deles E dividiu os dois pães Entre todos eles E todos eles Comeram E se fartaram E recolheram Doze cestos Cheios dos pedaços E de peixe E os que comeram os pães Eram quase Cinco mil Homens Quem não leu a Bíblia Hoje E pagou a dívida Podem-vos assentar Amém? Quem é leitor Da Bíblia Sagrada Vai perceber Que essa Não é a primeira Multiplicação De pães Que acontece Na Bíblia A primeira Multiplicação De pães Que acontece Na Bíblia Está lá em Segunda Reis Capítulo 4 Do versículo 42 Ao 44 Aonde o agente De Deus Era o profeta Eliseu E chega diante Do profeta Eliseu Seu servo Que veio de Baal Salisa Com vinte pães Nas suas mãos E o profeta Eliseu Falou para ele Distribuir os vinte pães Para cem homens Então O servo Indaga O profeta Eliseu E pergunta Mas como Eu vou Distribuir Vinte pães Para cem homens Mas o profeta Ele diz Vai conforme A palavra do Senhor E a Bíblia diz Que comeram Os cem homens E ainda Sobraram pães Aqui nos evangelhos Jesus Ele faz Duas multiplicações De pães A primeira Essa onde nós lemos Que ele multiplica Cinco pães A segunda Multiplicação De pães Que Jesus faz Ele multiplica Sete No total Dá doze Doze pães Quando nós lemos A A A base A planta Do tabernáculo Quando nós adentramos No lugar santo Quando nós olhamos Para a direita Nós vemos A mesa dos pães Da proposição Aonde havia Quantos pães? Doze E esses doze pães É só O sacerdote Que podia tocar E trocar Esses pães Mas aí vem Jesus No Novo Testamento Ele não só Toca nos doze Mas ele multiplica Aqui já aponta O messianismo De Jesus E essa Multiplicação De pães Acontece Nos quatro Evangelhos Tanto nos sinóticos Quanto no Evangelho de João Mateus Capítulo 14 Versículo 3 Ao 21 Aonde nós lemos No capítulo 6 Versículo 30 Versículo 44 No evangelho de Lucas No capítulo 9 Versículo 10 Ao 17 E no evangelho de João No capítulo 6 Do versículo 1 Ao 14 E o contexto Aqui Da multiplicação Dos pães É que Jesus Ele dá início A sua terceira viagem Missionária De pregação Pela Galileia E Mateus E Mateus No capítulo 9 Versículo 35 Ele usa Quase as mesmas Palavras Da segunda viagem Missionária De Jesus Ele diz Que Jesus Ia nas aldeias E nas cidades Pregando o Evangelho Exortando as pessoas Ao arrependimento E curando As molestias E as enfermidades Entre o povo Mas agora Jesus Ele dá início A sua terceira viagem Missionária De pregação Mas agora Jesus Ele não está sozinho Agora Ele convoca Os seus doze discípulos Para participar Com eles Do Da viagem Missionária De evangelização E o que fez Jesus Iniciar Uma terceira viagem De pregação Pela Galileia Mateus Fala conosco Que Jesus Ele via A multidão Que eram Como ovelhas Que não Tinham pastor E as ovelhas Andavam Desgarradas Quando Jesus Falou isso Ele estava Fazendo uma crítica Aos líderes Da nação judaica Que havia Estava Sobrecarregando O povo Com cargos Sem sentidos E ineficazes Então Jesus Ele faz Essa crítica Mas longe De desanimar Com tal situação Jesus Ele recorre A uma estratégia Para resgatar Essas ovelhas Perdidas Ele vira Para os seus discípulos E diz No versículo 37 Na verdade Na verdade A seara É grande Mas poucos São os seus Seifeiros Quando Jesus Ele falou isso Ele estava A beira Do poço De Jacó E ali Tinha alguns Ramos de trigo Que estavam Prontos Para ser Colhidos E encher Os depósitos Mas Enquanto Deus Não mandava Mais Seifeiros Para a obra Jesus Ele mesmo Foi instruindo Seus discípulos Pastora Graça Ele mesmo Foi dando instruções E a Bíblia diz Que no versículo 10 de Mateus No versículo 1 Que Jesus Ele Revestiu Seus discípulos Com poder Revestiu Seus discípulos Com são Revestiu Seus discípulos Com autoridade E enviou Os discípulos Para a viagem Missionária E a Bíblia diz Que Jesus Ficou na Galiléia Sem dúvida Acompanhado De mais discípulos Então a mensagem Do evangelho Se espalhou Por toda A Galiléia Mas olhando Para o contexto Da multiplicação Dos pães E dos peixes Eu vejo Algo extraordinário O que? É que Jesus A Bíblia diz Que Jesus Ele recebe Uma má notícia De que seu primo João Batista Tinha morrido Nós sabemos Que João Batista Ele é Faz parte Da família De Jesus E o João Batista Tinha uma ligação Com Jesus Tanto do lado Natural Quanto Pro lado Espiritual O lado Natural É que João Batista Ele era da família De Jesus Ele era primo De Jesus E do lado Sobrenatural A Bíblia diz Que desde o profeta Malaquias O profeta Malaquias Já havia Profetizado Que João Batista Seria o precursor Do Messias Aquele que ia Preparar O caminho Aquele que era A voz Do que Clamava No deserto A Bíblia diz Que Jesus Ele era 100% O homem Mas ele Também Era 100% Deus E o lado Humano De Jesus A Bíblia diz Que Jesus Chorou A Bíblia diz Que Jesus Teve sede A Bíblia diz Que Jesus Teve fome A Bíblia diz Que Jesus Ele estava Dormindo Um dos instintos Mais vementes Do ser humano Jesus Com certeza Ele também Ficou triste Com a morte Do seu primo João Batista E agora Jesus Ele recebe Essa má notícia Mas a minha Bíblia diz Que de manhã Ele recebeu Uma notícia Ruim Qual? A morte Do seu primo João Batista Mas a minha Bíblia diz Também Que no meio Do dia Ele cura E ele multiplica Pão e peixe E no final Do dia Ele acalma A tempestade Eu acho Que a igreja Entendeu No começo Do dia Ele recebeu Notícia ruim Pastora Graça Mas ele não Parou por aí Ele continuou No meio Curando Multiplicando Pão Multiplicando Peixe E no final Ele acalmou A tempestade Ei Eu não sei Como começou O seu ano Eu não sei Como começou O seu ministério Esse ano Eu não sei Como começou O seu dia Mas eu vim aqui Para profetizar Não vai acabar Do jeito Do jeito Que começou O começo Do ano Pode até Ter parecido Notícia ruim Mas no meio Ele vai curar No meio Ele vai multiplicar Pão No meio Ele vai multiplicar Peixe E no final Ele vai acalmar A tempestade A glória Desta última casa A glória Desta última casa A gel 2 9 Será Será A glória Desta última casa Será maior Será maior Quem tem glória Para dar Será maior Porque a da primeira Não vai terminar Do jeito Que começou Não vai acabar Do jeito Que começou Ramassu E Candarras Tem alguém Falando assim Mas como Que vai terminar Esse meu ano Como Que vai terminar O meu ministério Será que Esse ano O meu casamento Vai terminar Do jeito Que começou O ano Mesmo Recebendo A notícia Ruim No começo Jesus Ele cura Jesus Ele multiplica Pão e peixe E para fechar Com chave De ouro Ele vem Andando Sobre as águas Para que? Acalmando A tempestade Talvez alguém Olha Ah pregador Mas essa tempestade Vai te matar Vai não Essa tempestade Vai virar O meu barco Vai não Porque ele vem Andando sobre as águas E ele fala Mar Aqui é Onda Acalma E eles chegaram Do outro lado Tem gente Que acha Que vai acabar Do jeito Que começou Tem gente Que indaga Deus Mas será Que não vai Melhorar? Será Que não vai Melhorar? A situação A roda Será Que não vai Girar? Aí os discípulos Chegam da viagem Missionária E Jesus Está em Cafarnaum Jesus Está À margem Do lago De Tiberias E a Bíblia Diz que os discípulos Chegaram até Jesus E apresentaram O relatório Da viagem Missionária Mestre Em tal cidade Nós passamos E aconteceu isso Milagres Maravilhas Jesus Top Mestre Em tal cidade Nós expulsamos As pessoas Foram libertas Dos demônios Pelo poder Que o Senhor Nos conferiu Top Quando eles deram Um relatório Para Jesus Jesus Falou assim Acabou? Acabou Então acompanha-me Para onde? Para o deserto É a mesma coisa Eu vou falar Da minha classe Dos pregadores É a mesma coisa Que Jesus Me dá Uma lista Para pregar Em algumas igrejas Eu faço O que o Jesus Mandou eu fazer Então eu chego Até Jesus E dou o relatório Aí quando acaba De dar o relatório Jesus vira para mim E fala Acabou? Acabou Então me acompanhe Para onde? Para o deserto Para que? Para descansar Nós que somos Pentecostais Deixa eu ver Quem é pentecostal Aqui Eita Nós que somos Pentecostais Quando nós Ouvimos a palavra Deserto O que nós pensamos Luta Sim ou não? Desespero Prova Tribulação Mas Jesus Está chamando Para o deserto Para descansar E eu olhando Na Bíblia Eu tive o prazer De ler a Bíblia Algumas vezes E eu encontro Na Bíblia A trindade Chamando para o deserto Pregador A trindade Chamando para o deserto É Quem é a trindade? Deus Jesus E o Espírito Santo Primeira pessoa Da trindade Deus Êxodo capítulo 3 Versículo 18 A Bíblia diz Que Deus virou Para Moisés E falou Moisés Quando você chegar Diante da face De faraó Fala para ele Liberar o meu povo Para onde? Para o deserto Segunda pessoa Da trindade Jesus Aqui onde nós lemos Quem chama os discípulos Para o deserto É Jesus Terceira pessoa Da trindade Quem é? O Espírito Santo A Bíblia diz Que Jesus tinha acabado De ser batizado O céu se abre O céu se abre O Espírito Santo Em forma corpórea De uma pomba Desce Repousa sobre ele E Jesus E Deus Brada Este é meu filho Amado Em quem eu tenho prazer Versículo 4 De Mateus Versículo 1 Capítulo 4 Versículo 1 E imediatamente O Espírito conduziu Jesus Jesus para o E se eu te disser Que o problema Nunca foi o deserto Pregador O problema Não é o deserto Não E qual é o problema? É com quem que você está indo? Se é a primeira pessoa Da trindade Que é Deus Que está te chamando Para o deserto Fica tranquilo Por quê? Tem coluna de nuvem de dia Ah Tem coluna de fogo À noite Está com fome Tem maná fresquinho Todo dia de manhã Está com sede A água sai da rocha Os pés não se incham Na caminhada As sandálias crescem Junto com o corpo A roupa não fica velha No deserto tem proteção No deserto tem provisão de Deus Ei Você não vai morrer nesse deserto Você não vai parar nesse deserto Você não vai estacionar nesse deserto O Deus pega na sua mão E está dizendo Vamos para Canaã Vamos para Canaã Vamos para Canaã Deixa eu ver quem vai para Canaã Se você está no deserto Se você está no deserto Fica tranquilo Que Deus está contigo No deserto Você não vai parar nesse deserto Você não vai parar nesse deserto Se é Jesus que está te chamando para o deserto Fica tranquilo Por quê? Tem multiplicação de pão Tem multiplicação de peixe no deserto E se é o Espírito Santo Que está te chamando para o deserto Fica tranquilo A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus Mas de forma alguma o Espírito deixou ele lá sozinho A Bíblia diz que o Espírito conduziu Jesus Mas de maneira nenhuma o Espírito deixou ele lá sozinho As propostas do diabo veio Jesus rejeitou O diabo lançou mais outra proposta Jesus rejeitou E ele não cansa Ele não para Ele dá mais uma proposta E Jesus rejeitou Aí a Bíblia diz que vieram os anjos E serviram A Jesus Vale a pena ir com ele para o deserto Quem não vai com a trindade para o deserto Morre no deserto Quem não vai com Deus para o deserto Morre no deserto Mas quem está com a trindade no deserto Quem está com ele no deserto Aí a Bíblia diz, pastora Graça Que os discípulos Entraram no barco E começou a navegação Aí tinha uma multidão Essa multidão É que morava no norte da Palestina E elas reuniam em Cafarnaum E de Cafarnaum Elas partiram em longas caravanas Para Jerusalém Porque aqui nesse contexto Era a época da Páscoa Aí uma multidão Olhando para Jesus E vendo ele ir um para o outro lado O que é que a Bíblia diz? Que eles correram na frente E chegou primeiro do que Jesus E tem gente que é assim Vai doer o que eu vou falar Mas vai curar Tem gente que é assim Está vendo para onde o pastor está indo Está vendo para onde o líder está indo Está vendo para onde os que tem autoridade está indo Mas mesmo assim prefere correr na frente e chegar primeiro Eles correram na frente e chegou primeiro E sabe o que acontece em quem chega primeiro do que o pastor? Olha o que a Bíblia diz E Jesus viu eles como ovelhas que não tinham pastor Se você chegar primeiro do que o pastor Qual direção que você vai ter? Se você chegar primeiro do que o seu líder Qual o alimento que você vai ter? Mas o que me chama a atenção Em Jesus que é o bom pastor E o nosso modelo Para ser seguido É que mesmo a multidão chegando primeiro Ele ainda curou E ele ainda alimentou Está sendo caluniado Faz igual Jesus Continua curando Continua alimentando Ah pregador Ah pregador mas eu estou sendo perseguido no meu trabalho Continua curando E alimentando Na minha casa eu estou sendo perseguido na minha família Mas continua Curando E alimentando Na faculdade Na faculdade Ninguém suporta Ninguém suporta Quando eu falo de Jesus Mas continua Curando E alimentando Quando eu chego Quando tem uma rodinha de amigos Quando eu chego para falar de Jesus Eles dispersam Mas continua Curando E alimentando Está difícil Está difícil Eu vou parar Mas continua Curando Esse é meu último culto Eu vim aqui para te dizer Continua Curando E alimentando Ei líderes Ei pastores Ei obreiros Ei igreja Não liga Não liga porque a multidão fala Não liga do que a multidão fala Sabe por quê? Porque a mesma multidão Que ia atrás de Jesus Por causa dos milagres Era a mesma que gritou Senhor Solta barrabás E crucifica Jesus A mesma multidão Que estava atrás de Jesus Por causa dos milagres Foi a mesma que gritou Crucifica Crucifica Jesus E solta barrabás Então não liga Porque a multidão fala Não liga do que os outros lá fora vão falar Continua curando E alimentando Não para Aí os discípulos viram Que o dia estava começando A reclinar Os discípulos viram Que o dia estava começando A ficar escuro Os discípulos viram Que o dia Que Que o problema Estava chegando E o que que os discípulos fazem Quando vêem o problema Eles oferecem Três propostas Para Jesus resolver o problema Quantas propostas? Três propostas A primeira proposta Manda o povo Ir embora com fome Essa foi a primeira proposta Para resolver o problema Manda o povo Ir embora com fome Mas a primeira Não colou Não deu certo Aí eles oferecem A segunda proposta Qual? Vamos comprar pão Para todo esse povo Mas vamos comprar Duzentos denários de pão Um denário de pão É equivalente A um dia de trabalho De um trabalhador Era preciso Mais ou menos Oito a nove meses De trabalho Para alimentar Aquela multidão Então a segunda proposta Não deu certo Eles oferecem A terceira proposta Qual? Aqui tem cinco pães E dois peixes Mas o que é isso Para esse tanto de gente? A terceira também Não colou Mas se eles tivessem Ouvido E lido A cerca de Ezequiel Capítulo 37 Eles não ofereceram A proposta Para Jesus Por que? Ezequiel Capítulo 37 E o capítulo 37 Versículo 1 Diz assim E veio sobre mim A mão do Senhor E me levou Para fora Em espírito E me fez E me fez rodear Em volta Do vale Que vale Estava cheio De ossos E detalhe Os ossos Estavam Seguíssimos O problema Estava na frente De Ezequiel Deus vira Para Ezequiel E fala assim Ezequiel Pode reviver Esses ossos Ezequiel Ezequiel Te dá a primeira oportunidade Qual? Senhor Tu sabes Nós temos Que aprender Qual é Ezequiel Quando o problema Chegar diante De nós Quando o problema Chegar no casamento Não oferece proposta Para Deus Vira para Deus E fala Senhor Tu sabes Quando o problema Chegar diante Da família Não oferece Proposta Para Deus Vira para Deus E fala Senhor Tu sabes Quando o problema Chegar no ministério Não vira para Deus E dá proposta Para Deus Vira para Deus E fala Senhor Tu sabes Aí Deus vira Para Ezequiel E fala É Já que você Me deu a primeira proposta Eu libero a palavra Qual? Profetiza Ezequiel Ei Se você Dá a primeira Aportunidade Para Deus Ele vai liberar A palavra Para você Profetiza Você é o profeta Desse vale Ei Não fica Correndo atrás De profeta Você é o profeta Desse vale Eu vou te dar Trinta segundos Para profetizar É só trinta Aproveita Que ele está Na casa E começa A profetizar Nesse vale O vale Está no casamento Você é o profeta Desse casamento Profetiza 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 Ezequiel Vai Aproveita que o leão está na casa Aproveita que o leão está na casa Profetiza Ezequiel Profetiza Profetiza Ezequiel Profetiza, aproveita que ele está na casa Profetiza Profetiza neste vale Ei, quando você profetizar aqui O milagre já está chegando lá Quando você profetiza aqui O demônio sai lá Quando você profetiza aqui A enfermidade cai por terra Quando você profetiza A inveja sai Quando você profetiza O mal, o câncer vai sair A depressão vai caindo por terra Profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Profetiza 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 Ezequiel Profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Você é o profeta deste vale Tem muita gente aí Correndo atrás de profeta De internet Tem muita gente aí Correndo atrás de profeta Da internet Mas deixa eu te dizer Se você tem uma vida De oração Você é o profeta deste vale Mas Jesus vira para eles E fala Dá-lhes voz de comer Eu custei entender Se dá-lhes voz de comer De Jesus Segura Quando eu li isso aqui Dá-lhes voz de comer Eu falei Como assim? Os discípulos não tinham nada Como que Jesus fala para eles Dá-lhes voz de comer Aí eu perguntei a Deus Deus O que é isso? Me revela Aí o Espírito Santo falou assim Quem disse que eles não tinham nada? Falei Como assim? Aí o Espírito Santo falou assim Sempre quem tem Quem anda com Jesus Sempre tem algo para oferecer Para a multidão que está com fome Não, vou repetir Sempre quem anda com Jesus Sempre quem tem relacionamento com Jesus Ele sempre tem algo para oferecer Para a multidão que está com fome Se você não tem nada para oferecer Para a multidão que está com fome Você está ruim Atos capítulo de número 3 Está vindo Pedro e João Subindo Para a hora da oração A hora nona Três horas da tarde Aí a Bíblia diz que ali Era colocado um coxo Diante da porta formosa O coxo olha para Pedro e João E pede uma esmola Aí Pedro fixando nele olhar Falou assim Eu não tenho ouro Eu não tenho prata Mas o que eu tenho Isso eu te dou O que? Em nome Em nome Ei, você pode até não ter ouro Você pode até não ter prata Mas se você tiver um nome Você pode até não ter um terno Para vir todo dia no culto Um terno diferente Mas se você tiver um nome Você pode até não ter um vestido diferente Para ir para o culto Mas se você tiver um nome E qual é esse nome? Filipenses capítulo de número 2 A partir do versículo 5 Olha o que que Paulo diz Que haja em vós O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Que mesmo sendo Deus Não teve por usurpação de ser igual a Deus Mas antes Aniquilou-se a si mesmo Tomando a forma de servo De homem E achado semelhante aos homens Foi obediente até a morte E morte de cruz Agora E que o Pai Soberanamente Lhe deu um nome Qual o nome? Que está acima de todo nome E que todo joelho Todo joelho Se dobrará Toda boca confessará Que Jesus É o Senhor É o nome É o nome O nome que está acima de todo nome Se você tiver o nome A enfermidade sai Se você tiver o nome O câncer sai Se você tiver o nome A depressão sai Se você tiver o nome O casamento fracassado Vai voltar Ao normal que deve ser Se você tiver o nome A frieza espiritual cai por terra Se você tem o nome Deixa eu ver quem tem o nome É o nome É o nome O nome que está acima de todo nome E Paulo não brinca Todo joelho É todo O presidente Mais influenciado do mundo Vai ter que dobrar O mais rico do mundo Vai ter que dobrar O mais soberbo do mundo Vai ter que dobrar O mais arrogante do mundo Vai ter que dobrar E o mais lindo de tudo Satanás O diabo vai ter que dobrar Vai ter que dobrar Vai ter Deixa eu ver Vai ter que dobrar Vai ter que dobrar Todo joelho se dobrará Todo joelho se dobrará Aí André chega Segura André chega E a Bíblia diz que tinha um menino Pastora Graça Nós oramos para os meninos aqui Menino é grande Ou é pequeno? Menino é grande Ou é pequeno? Era pequeno Mas tinha bom A Bíblia diz o nome do menino A Bíblia não diz o nome do menino O menino não tinha nome Na Bíblia Mas tinha peixe O que tem de gente Querendo ter nome Mas não tem pão O que tem de gente Querendo ser grande Mas não tem peixe A multidão não quer saber Se você é grande A multidão quer saber Se você tem pão A multidão não quer saber Se você é grande Se você tem nome A multidão quer saber se você tem peixe O nome não vai te fazer Ter peixe Mas o peixe Vai te fazer ter nome O pão não vai fazer você Você ser grande Não vai fazer você ter pão Mas se você tiver pão E pão e peixe na Bíblia É a palavra Pão e peixe é a palavra Você pode até não ser grande E você pode até não ter nome Mas se você tiver a palavra Você pode até não ter um milhão De seguidores na internet No Instagram Mas se você tiver a palavra Você pode até não ter o carro do ano Mas se você tiver a palavra Você pode até não ter uma conta bancária gorda Mas se você tiver a palavra Hebreus 4.12 A palavra de Deus Ela é viva E eficaz Mais cortante do que a espada alguma De dois cumbos Ela penetra na divisão da alma E do espírito Das juntas e das medulas Ela é capaz de perceber Ela é capaz de perceber os pensamentos Palavra Palavra E o verbo era Deus Palavra Haja luz Gênesis 1.3 Haja luz Palavra E ouve luz Poder Da palavra Lucas capítulo de número 5 Pedro Tiago João E André Eles não tinham pescado nada E a Bíblia diz que eles pararam o barco Eles desceram do barco Estavam lavando as redes Jesus chega das margens do lago Sobe para o barco de Pedro E dá um sermão para a multidão Aí Jesus vira para Pedro e fala assim Pedro Vai para o mais profundo Para quê? Para pescar Mas Senhor Nós não pescamos a noite toda Mas sobre a tua palavra Mas sobre a tua palavra Se fosse por mim eu não ia Mas é por causa da tua palavra Eu vou lançar a rede Eu vou lançar a rede Jesus Cristo está falando hoje Se você desceu do barco Se você está lavando as redes Ele está falando Volta para o profundo E lança a rede de novo Que vai vir peixe Lança a rede Lança a rede A palavra É a palavra É o poder da palavra É a palavra Mas Jesus manda isso Manda a multidão se assentar De cinquenta E de cem Sabe o que é isso? Organização É Jesus dizendo Milagre É comigo Mas organização Milagre É comigo Mas organização Vai doer o que eu vou falar Mas vai curar Como que você quer ter uma vida financeira boa Se você não dizime nem oferta Milagre É com Cristo Organização É ruim de dar glória Como que você quer ter um são de Deus Se você não ora Como que você quer ter autoridade de Deus Se você não lê a palavra Milagre É comigo Organização Começa a organizar hoje É culto de santa ceia Já começa a organizar as coisas hoje Já começa a colocar os pingos nos is hoje Já começa a colocar as coisas no lugar hoje Porque se você começar a ter organização Ele vem com milagre Se você começar a ter organização Ele vem com a provisão Se você começar a ter organização Ele vem com a proteção Aí ele manda sentar na grama verde Na onde? Grama verde João capítulo 10 Versículo 14 A Bíblia diz Jesus diz que ele é o bom Pastor Aí vem Davi Lá no Salmo 23 Dizendo O Senhor É o meu Pastor E nada me Faltará Olha o versículo 2 Na parte A Em verdes pastos Davi no Antigo Testamento Já falou Que o bom pastor Faz a ovelha se assentar Em verdes pastos Aí vem Jesus No Novo Testamento Falando para a multidão Sentar Quando ele desceu do barco O que que ele viu a multidão Como? Ovelhas Que não tinham Quando Jesus mandar Sentar na grama verde Se prepare Por que? Porque lá vem pão Quando Jesus Mandar a ovelha Se assentar na grama verde Se prepare Que lá vem peixe E me desculpa Você que veio Atrás do pão Que é a chave Do carro Hoje não tem Se você Veio atrás Do pão Que é a chave Da casa Hoje também não tem Se você Veio atrás Do pão Que é a conta Bancária gorda Hoje também não tem Se você Veio atrás Do pão Que é milhões De seguidores Hoje também não tem E o que tem? O pão que vai descer É renovo Ah O pão que vai descer É renovo Do Espírito Santo O pão que vai descer É batismo Do Espírito Santo Se há muito tempo Se há muito tempo Você não fala em línguas Seja renovado Aqui hoje Olha o pão O pão está descendo E só quem crer Pega o pão Pega 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 Eu já estou vendo Gente pegando o pão Meu filho Fica olhando Para mim não Recebe o pão Que é o renovo Do Espírito Santo Olha o pão 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 Olha o renovo Olha o renovo Olha o renovo O pão está descendo E é o pão Do céu Que está descendo Se você crer Pega o renovo Do Espírito Santo Seja renovado E se você não fala em línguas Meu filho Ele pode te batizar Aqui hoje Olha o pão Olha o pão Olha o pão Deus está dizendo Tem gente que vai sair daqui Cheio do Espírito Santo Olha o pão Olha o renovo Olha o renovo É só para quem crer É só para quem está disposto A receber Pega 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 Olha o pão Olha o pão Olha o pão É só para quem está disposto É só para quem está disposto Ah, Deus está enchendo os vasos Deus está enchendo Vasos essa noite Você não vai sair daqui Da mesma forma que você entrou Você vai chegar na sua casa Diferente hoje Você vai chegar No seu trabalho Diferente amanhã Glória a Deus 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 Jesus pega o pão Ele pega o pão Levanta Dá graças Parte o pão Em uma tradução que eu li Jesus Ele quebrou O pão É uma palavra prezada Quebrou Quebrou Tem uma geração aí Desculpe a expressão Uma geração Nutella Tem uma geração Nutella Por aí Que se Deus quebrar Desvia Que se Deus quebrar Que se Deus quebrar Não volta mais no culto Se Deus quebrar Se Deus quebrar Não fala mais com o irmão Mas o quebrar de Jesus aqui Não era para matar O quebrar de Jesus aqui Era para multiplicar Quando ele quebra o pão O pão não acaba O pão multiplica Sabe porquê que ele tem que te quebrar Algumas vezes Para te fazer multiplicar Sabe porquê que tem muitas das vezes Que ele tem que te quebrar Não é para te matar Não é para te fazer parar É para te fazer prosseguir ainda mais A árvore para ela dar fruto Ela tem que ser Podada Tem algumas podas Que nós temos que permitir Jesus fazer Para quê? Para gerar frutos novos Então deixa ele te quebrar É difícil Mas deixa ele te quebrar Ele pega o pão Multiplica Quebra E a Bíblia diz Que recolheram O interessante está aqui Jesus pega o pão Dá graças Parte E dá aos discípulos E os discípulos A minha interpretação é essa O pão multiplicou Na mão dos discípulos Mas para multiplicar Nas mãos dos discípulos Precisou passar na mão de Então peraí Se multiplicou Na mão dos discípulos Imagine a cara de Tomé Jesus falando Olha Esse pedaço aqui é para você Tomé Reparte com a multidão Reparte com um grupo De cem ou de cinquenta Conjecturando o texto Eu imagino Tomé Pegando um pedaço de pão E falar Isso aqui não dá nem para mim Mas eu imagino Tomé Pegando o pão Já que o Deus Mandou Então vamos lá Sobrou 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 Quando o pão passa na mão dele primeiro A bênção vem junto E eu vim aqui para te dizer Coloca o casamento na mão dele Que vai ser uma bênção Coloca o ministério na mão dele Que vai ser uma bênção Coloca o trabalho na mão dele Que vai ser uma bênção Por mais que parecermos igual Tomé Ele multiplica Fique de pé Aí a Bíblia diz Alimentou, alimentou E a Bíblia diz que recolheram Doze cestos cheios Quantos cestos sobraram? Doze Quantos discípulos tinham? Doze Fazendo uma exegese rápida Antes da multiplicação dos pães e dos peixes Jesus tinha enviado Quando eu falei na introdução Jesus tinha enviado os discípulos E a instrução de Jesus era Não leva nada E nem busca nada Os discípulos não tinham cesto Quem tinha cesto Era a multidão Aí eu faço uma pergunta Será que Jesus seria capaz De pegar doze cestos da multidão? Aquela multidão estava viajando Se ele pegasse doze cestos Doze famílias iam ficar sem cesto Porque a Bíblia diz assim Recolheram Pega Recolhe Doze cestos cheios Aqui eu entendi algo Jesus não só multiplicou os pães e os peixes Jesus também multiplicou o cesto Eu vou aplicar melhor Vem comigo Pão e peixe É provisão E cesto Aquele que carrega Jesus não quer só multiplicar a provisão Jesus também quer multiplicar o cesto Que carrega A multidão A provisão Ei A provisão já está multiplicada Jesus quer saber Aonde é que está os cestos Sobrou doze Eu sou um Deixa eu ver Cadê os outros outros Deixa eu ver Cadê os outros outros Ele quer multiplicar O cesto E se pão e peixe é a palavra Você vai sair daqui Cheio da palavra Cheio da palavra Vai chegar na sua casa Vai chegar na roda de amigos Vai ter palavra Vai chegar no trabalho Vai ter palavra No grupo do WhatsApp Vai ter palavra Seja cheio da palavra Seja cheio da palavra Seja cheio da palavra Seja cheio da palavra Adore ele aí Ele quer te encher da palavra A provisão está aí Ele só está caçando cestos Ele é cheio da palavra Ele é cheio da palavra Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti